Bora! Bora! Ação! Gostei! Tô a comeu que ela se entregou, foi com Tarracho que ela se espalhou, foi com Amor que eu aceito Quando eu lhe toquei no strugudu Ela disse moço não para agora Ela tem mania de bué-su-cucu Mas disse moço é uma paixona à toa E quando ela me vê o peito faz bum 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 Vai simula-te e vê outra pessoa Gostam-bué de se fazer de inocente Não sei mais o que fazer com essa moa Deixa eu te treinar Quero ser o teu novo jarabe pra tu Cêêêê! Quê te cura o cucuru E cobertor e pra o frio Quero ser o teu novo jarabe pra tu Cêêêê! Quê te cura o cucuru E cobertor e pra o frio Pensando assim que é bom E cobertor e pra o frio Pensando assim que é bom Volta a aquecer as noites longas Vitoras são 35, deixa as tuas bradas no bonga Tonga me toca lá, bonda Arrumpa lá, só um beijo me faz calar Por que que ainda tô a falar? Minha cabeça já não tá pensada E não é que tá colada com pescoço Só um dos centímetros pra regular Tás com comichão aonde? Me fala que eu coço E não podes fazer pouco porque eu sou demais Toca no mic sem pressa, não pagas a hora Não precisas morder, vou contigo quando fós embora Deixa eu te treinar Quero ser o teu novo jarumbe pra você Que que cura o cucuru? É cobertor e pra o frio Quero ser o teu novo jarumbe pra você Que que cura o cucuru? É cobertor e pra o frio Eu vou sentar e você vem pular Senta as armadas, vou manipular Solta a fazer, já não tô a falar És muito fofa pra não te eu calar Eu vou sentar e você vem pular Senta as armadas, vou manipular Solta a fazer, já não tô a falar És muito fofa pra não te eu calar Moços, vou te levar, não adianta com teus passos Pica sombrilha, tu humilha com teus traços Tua voz no meu ouvido é um mantra Meu corpo em noites frias é uma mantra Quero ser o teu novo jerobby pra hoje Quem te cura o cucuru É cobertor e pra o frio Quero ser o teu novo jerobby pra hoje Quem te cura o cucuru É cobertor e pra o frio É cobertor e pra o frio Em sol e sem tempo, em cobertura e pra o frio Em sol e sem tempo Em sol e sem tempo Em sol e sem tempo